Olá, hoje nós vamos fazer alguns pontos na máquina usando transportador, remalhador e o carro, sem ser o carro verão, o carro hélio. Esse é um ponto que foi feito numa regata, uma regata laranjada, se não me engano, e o vídeo falhou e não deu para mostrar exato como é que fazia. Algumas inscritas pediram, então eu estou fazendo a amostra dele sozinho. Com o transportador de quatro, pode ser o de três também, caso você queira, eu deixo um ponto no meio, transporto, quatro para o lado, transporto, quatro para o outro. Então, ficam duas agulhas transportadas aqui. Faço duas carreiras, agora transporto novamente, só que não aquela mesma agulha, eu transporto a seguinte, o grupo seguinte. Então, ficam uma agulha vaga, outra agulha vaga e três no meio trabalhando. Duas carreiras, vou parar do lado, transporto, ficando cinco no meio. Cinco agulhas, uma transportada, outra transportada. Duas carreiras, agora ficam sete no meio. Novamente, sempre pulo uma agulha, vou para do lado. Aí, vai aumentando o número de agulhas aqui no meio. Agora, temos nove. Novamente. Agora que eu tenho seis furinhos feitos, seis carreiras de furinho feito, eu pego novamente no meio. Faço mais uma do lado e continuo fazendo no meio. A do lado são sete furinhos. Então, essa foi a última vez que eu transportei para o lado. Agora, eu só vou transportar do meio. Esse jogo com o transportador, mais de um, com um transportador grande, ele vai me dando uma marcação aqui na lateral. E o desenho fica bem bonito. Se eu tenho o transportador de três, o efeito seria o mesmo, só que com uma agulha a menos. É um trabalho simples. É um trabalho simples. Para quem não gosta do carro L ou que queira fazer pouco rendado também, esse é um trabalho bom. em máquinas que não tenha o carro L. Em máquinas que não tenha o carro L, máquinas mais grossas, de agulha mais grossa também, é um desenho fácil de fazer e fica bonito. Já errei. E quando a gente erra, a gente desmancha. Tem gente que não gosta de desmanchar, mas que trabalho você faz 100% que não tenha um probleminha. Se você viu o problema, tem que corrigir, né? Então, quando é na sexta vez que eu furo a lateral, eu começo novamente no meio. A sétima da lateral vai ser a última. Para o meu desenho aqui, você pode fazer quantos você quiser. Mas, para o meu aqui, seguindo aquele modelo que foi feito na regata alaranjada, eu fiz dessa forma. E agora, só do meio que continua. Esse é um desenho muito bonito e não precisa ser necessariamente ele sozinho. Eu poderia, por exemplo, não considerar essa última agulha aqui que nós fizemos o transporte. Eu pulo duas e baixo. Baixo o ponto até a altura do meu trabalho. E agora, eu posso fazer um remalhado no lado avesso. Imitando um ponto a mão, feito a mão. Então, você já tem uma variação de desenho e que dá uma riqueza maior no teu trabalho. Não é difícil. É só um pouquinho mais de tempo para remalhar. Aí, vai criando uma intimidade com o remalhador, que é uma peça muito importante na máquina. Aí, ele dá esse efeito como se o trabalho tivesse sido feito com agulhas à mão. Posso remalhar uma ou duas agulhas. De repente, faço no outro lado a mesma coisa. Opa, pulei a agulha errada. E a próxima. Para remalhar no avesso, é simples. O remalhador fica virado para você. A parte da palheta. A parte da palheta. A lombada fica virada para a máquina. Acho a laçada, engato e puxo. A carreira, no caso, fica entre a palheta. Dentro da palheta. Quando você puxa o remalhador, ela tece. Para conseguir pegá-la melhor, é melhor o remalhador dar uma deitadinha e uma viradinha para entrar. Mas, não é nada complicado. Só precisa um pouquinho de paciência. misturar desenhos como usando o remalhador, usando o transportador, rendado. misturar desenhos como usando o remalhador. Esse tipo de coisa só enriquece o teu trabalho. E a sétima. misturar desenhos como usando o remalhador. E aqui, vamos virar o nosso trabalho. Tirar da máquina. É uma amostra em lã. Com duas carreiras aqui, remalhadas, também ficaria muito bom. É uma amostra em lã. Mas, esse ponto pode ser muito bem em linha também. Aquela que nós fizemos era uma regata em linha. E também ficou muito bom. Esse detalhezinho aqui do lado fica bonito. E aparece. É um trabalho delicado. É um trabalho simples de fazer. Ok? Bom trabalho. Então, aqui vamos fazer mais um modelo de ponto usando o transportador. Agora, com o transportador de três, transportador de um. Eu vou fazer dois ao mesmo tempo. Com o transportador de três, eu transporto, acumulo uma e fica apenas um furinho. Algumas agulhas depois, aqui no caso seis, eu vou fazer com o transportador de um. Eu transporto para o lado, puxo para cima e volto ela na agulha que foi transportada. Duas carreiras. Continuo fazendo o mesmo transporte nesse ponto que vai deitando, no caso. E esse outro que é de um, eu transporto para o lado. Onde tem o furinho, eu pego a agulha, pego o ponto, puxo para cima, transporto para o lado. Ao invés de simplesmente acumular a agulha ali, eu puxo ela novamente para cima e volto ela para a agulha que foi transportada. Esse joguinho vai me dar um desenho diferente. Nessas que são de grupinhos de três, eu continuo indo para o lado. Pronto, novamente. Onde tem a agulha com o furinho, eu chamo ela para cima, transporto para o lado, puxo novamente e volto ela para a agulha anterior. Note que o furinho fica enviesado. Esse do lado, eu continuo transportando as três iguais. Com cinco, eu já começo a transportar de novo a mesma anterior. E aí ele cai. Quando cai o ponto, não há por que entrar em desespero. É só juntar, refazer e começar tudo de novo. Posso fazer esse transporte aqui ao invés do transportador de três, posso usar o de dois também. O desenho fica bonito da mesma forma. Algum increases em continuidade, a se vale a mesma isto que vem feito. Cheap com os mais altos tendem. Somos como um помínio de poderut сознamento crédito ao invés, Esse αλλά é o primeiro. Posso até a guardia do diferentes. Mais uma manoridade... Falada conta dia 2 n Mes... Estim constructed de ama... quando eu tenho cinco furinhos eu já começo a nova carreirinha na mesma agulha que foi transportada a primeira e assim vai fazendo um desenho nesses transportado e voltar ele forma um desenhinho diferente do que se fosse fazer o furinho na mesma carreira e aqui ele fica esse desenho enviesado fica muito bonito também é um desenho pouco é um furado com pouco vazado poderia ser feito num casaco ou colete uma blusa masculina que não queira tanto rendado ok esse é mais uma amostra de desenhos eu vou deixar a amostra ou os pontos na máquina e vou fazer uma sequência de tranças agora nós vamos usar dois transportadores diferentes o de dois e o de um esse eu não preciso deixar a agulha vaga para fazer a sobra de linha eu vou transportar com o transportador de dois e o transportador de um fazendo trancinhas primeiro chamo com o de dois deito transporto uma agulha e depois recoloco as outras duas aqui falhou uma agulha e depois recoloco as duas aqui falhou uma agulha e o transportador de dois e recoloco as duas a cada duas carreiras eu consigo fazer essa trancinha primeiro com o transportador de dois depois com o transportador de um posso fazer o contrário também mas se eu comecei ela com o de dois primeiro eu sigo fazendo as todas iguais porque senão ela vai dar um erro posso fazer a cada quatro também só muito distante uma da outra ela não fica muito graciosa o desenho fica bonito quando você consegue perceber o detalhe dele mais facilmente essa não puxa tanto as agulhas para dentro ela não entorta as agulhas então ela pode ser feita com duas carreiras somente de intervalo ou fazer um grupinho aqui eu fiz uma duas três e fazer novamente fazer uma distância de carreiras e daí fazer novamente as trancinhas é uma variação e é um trabalho fácil de fazer e aí e aí e aí e aí e aqui nós temos as trancinhas ela fica muito delicada ela fica muito delicada para roupinha de criança ficaria muito bom também que uma trança grande para uma roupa de bebê por exemplo fica estranho né ela não precisa de agulha vaga porque ela já vai formando porque são de duas em duas carreiras sendo feitas então ela já vai formando esse vaguinho em volta deixa eu tirar da máquina esse desenho anterior também fica muito bonitinho e as trancinhas miúdas também é bem delicado bom trabalho